Fala aí, galeria do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Moraes e esse aqui é mais um vídeo do canal Manos Play. Você que curte aí Left 4 Dead, hoje nós vamos estar iniciando nossa série de Left 4 Dead 2. Deixe seus likes, seus compartilhamentos, favorito nossos vídeos aí. Nos ajude a divulgar e a crescer esse canal, gente. Deixe suas dicas, sugestões e vamos lá! Bora, negão. Tá me pegando aí, cara. O negão tá me pegando aqui, mano. Oi, é? E, cara, ouça, esse jogo aqui é meio estranho, hein, mano? E, caro? Aaaaaaah! Aaaaaah! É isso aí, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos aqui no Left 4 Dead 2. Vamos iniciar essa série no modo campanha offline pra galera que não conhece o jogo conhecer. E a galera que já conhece também vê aí o meu desenvolvimento no jogo, beleza? Vamos lá. Vamos começar a campanha Sendo da Morte do começo. Dificuldade eu vou colocar normal mesmo, porque eu sou noob, né? Então vamos lá, iniciar jogo. Cara, você que tá aí assistindo aí, você que curte Left 4 Dead aí, deixe seu like, compartilhe, favorite nossos vídeos. Se você gostar, faça isso pela gente aí, que a gente vai melhorar a cada dia. E tá trazendo conteúdo novo aí pra vocês aí, beleza? Cara, é... Tô meio gripado aqui, mano. Mas vamos lá, né, cara? Vamos meter a porrada nesses zumbis aí, cara. Come back, já era, filho. O cara te abandonou, mano. Cara, eu não entendo porra nenhuma que eles tão falando em inglês aí, cara. Mas eu acho que eles devem estar muito putos, porque os caras foram embora e deixaram eles aqui, né, cara? É, vamos lá, mano. Vamos que vamos, é nóis. Vamos tocar o terror aqui com esses zumbis aqui, mano. Ah, eu já sei como é que você agacha, cara. Todo mundo sabe, velho. Vamos lá. Eita, porra. Começou. Pega, 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 pega. Pega, pega. Pega seus felada. Ei, ei. Não, não. Sai daí, ô pireta. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Mano. Sai, java. Aqui não, filho. Aqui não. Aqui não, pai. Eita, eita, eita. Não. Meu Deus. Ai. Sai daí. Ai, caralho, bicho. Sai daqui, Dudu. Caramba. Meu Deus. Sai, 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 sai. Sai daqui, moça. Caramba, velho. Como eu sou bom de mira, cara. 20 milhão de tiros pra matar um. Você é louco, cara. Olha, olha. Que isso, cara. Que isso. Ai, meu Deus. Que loucura, velho. Ah. Sai, velho. Sai. Meu Deus, cara. Tem muito zumbi nesse negócio aqui, mano. Ah, porra. Eu quero uma arma boa, só vem essas porcaria aqui, mano. Vamos lá, né. Me assusta, troço. Não me assusta. Caramba. Ai, filha da polícia. Sai, sai. Nossa, velho. Esse tal de Joker. É isso. Olha o meu inglês. Como é bom. Joker. Caraca, velho. Mano, essa série aqui vai bombar. Você que puxa aí. Pega a filha da... Pega. Vamos até o final, mano. Vamos zerar esse jogo aqui. Ai. E, caramba. Foi mal aí. Filha da polícia. Não. Me larga. Ah, lepronso. Sai. Me ajuda aqui, seus merda. Me ajuda, Rochelle. Vamos lá. Caramba, velho. Como eu sou ruim, mano. É agora, hein. É agora, hein, filho. Vem. Vem, vem, mano. Eita, porra. Eita, porra. Eita. Pega, leproso. Vem, filho. Vem. É pra ali, seu animal. Vamos, pega, pega. Uhul, mano. Aqui não, filho. Aqui não, filho. Ei, ei, ei. É pra cá, Tchongo. Vamos que vamos. O que tem essa porta? Nada. Porra nenhuma. Bora. Pega, zumbi. Ih, ihá. No. Que foi, que foi, que foi, que foi, cara? Que foi? Que foi, seus merda. Oi, é. Ai, não, velho. Me ajuda, seus porcaria. Ajuda. Caramba, é muito zumbi, velho. É muito zumbi, mano. Ei, velho. Aqui é o King Dead, mano. Pega, pega. É, acabou, acabou, caralho. Acabou, acabou. Cadê você, seus merda? Me ajuda. Bora, 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 bora. Ai, 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 ai. Uhul. Sai daí, Tchash. Meu Deus, cara. Olha isso, mano. Rochelle, segura as pontas aí, mano. Fora, negão. Tá me pegando aí, cara. O negão tá me pegando aqui, mano. Oi, é? Ih, caro. Esse jogo aqui é meio estranho, mano. Ih, caro. Ah! Ah! Feladão, mano. Cara, eu vou pela janela aqui, mano. Vambora, negado. É, cara. Ih, porra. O cara tá dormindo ali na parede, velho. Mano, eu peguei aqui agora a estipada, velho. Agora eu sou a ninja, mano. Ih, ele fruso. Não, 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 filho, não. Não, 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 não. Não, não, não. Filha da mãe, velho. Como é que pode isso, filho? Ah! E aí E aí E aí E aí E aí E aí